Música Ronald Weimer Fischer, geneticista e estatístico, nasceu em 17 de fevereiro de 1890 em Whist-Fishley, na cidade de Londres. Foi uma criança solitária que desde cedo apresentava hipermetropia. Embora com sua dificuldade visual, encantou-se fortemente pela matemática e pela astronomia. Sua dificuldade visual também colaborou para que ele desenvolvesse competência para questões geométricas, desta maneira contribuindo para que ganhasse uma bolsa de estudos para Cambridge, onde em 1912 se formou e recebeu a mais alta honra em matemática. E nesta época já demonstrava bastante interesse pela biologia. Após sair da faculdade, teve algumas dificuldades para encontrar emprego. Para se manter, teve a ajuda de alguns amigos. Uma de suas amigas, além de ajudá-lo financeiramente, apresentou a Fischer, Ruth Guinness, a qual se tornou sua esposa em 1917. Casal Fischer teve vários filhos. Os anos entre 1915 e 1919 foram complicados para Fischer, pois teve que desenvolver atividades que não estavam relacionadas à sua formação e interesse. Neste período, iniciou a escrita de seu livro intitulado The Genetical Theory of Natural Selection, qual foi finalizado em 1930. Neste livro, Fischer trouxe a genética junto com a evolução pela seleção natural, reescrevendo as anotações de Darwin em símbolos da genética de populações. Em 1919, Fischer teve uma virada em sua vida profissional quando recebe a proposta de Russell para trabalhar em Houghton State Experimental Station no Reino Unido. Suas descobertas e contribuições mais importantes, como a análise de variança, o teste de hipóteses e o planejamento de experimentos, foram desenvolvidos naquele local. Contudo, a primeira contribuição de Fischer à estatística foi o artigo no Absolute Criterium for Feeding Frequency Curves, no qual propôs a máxima verossimilhança com o método de modelagem de curvas de frequência. As contribuições de Fischer à estatística também estão contidas em seus livros Statistical Methods for Research Workers, The Design of Experiments, que descreve o célebre experimento da senhora provando o chá. Statistical Tables for Biological, Agricultural and Medical Research, Contributions to Metamethical, Statistics, Statistical Methods and Scientific Inference, entre outros, além dos vários artigos publicados. Fischer Fischer esteve no Brasil participando do Simpósio Internacional de Biometria em Campinas, que instituiu a região brasileira da Sociedade Internacional de Biometria, em 1955, e foi um dos sócios estrangeiros que abrilhantaram o marco da estatística no Brasil. Em seus últimos anos de vida, Fischer assumiu a figura de um professor distraído e distante. Faleceu em 29 de julho de 1962, em Adelaide, Austrália, devido a um câncer de colo agravado pelo seu vício no fumo. Música Música Música